A luta travada em nome da liberdade, da democracia e dos direitos humanos garantiu a Alexei Navalny o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento 2021. O ativista anticorrupção russo é uma das vozes mais críticas do presidente Vladimir Putin, uma postura que o transformou num alvo político. Neste momento, está a cumprir uma pena de prisão por alegadas violações da liberdade condicional. Durante o anúncio do vencedor, ecoaram apelos à libertação de Navalny no Parlamento Europeu. Em nome do Parlamento Europeu, o apelo à libertação imediata e incondicional de Navalny. Todas as perseguições, intimidações e ataques contra a oposição, a sociedade civil e os meios de comunicação social têm de parar. Navalny fez uma longa campanha a favor de reformas e contra a corrupção na Rússia, contra Putin e o governo. Em agosto de 2020, durante uma viagem à Sibéria, foi envenenado, passando meses a recuperar em Berlim. Voltou a Moscovo e foi preso. A resiliência e determinação do opositor garantiram-lhe a conquista deste prémio. Se Navalny não vencesse, seria manipulado e até provocado por Putin. Seria uma vitória para Putin se fosse nomeado sem vencer. Para este prémio foram igualmente nomeadas 11 mulheres afegãs, ativistas dos direitos humanos, no país sob controle dos talibãs e ainda a política da Bolívia, Janine Áñez, detida desde março sob acusação de planear um golpe de Estado no país. O prémio no valor de 50 mil euros será entregue numa cerimónia a 15 de dezembro. O prémio no final E aí Mas é o prémio no valor da violência, mas se fossem flashinhos.